Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 3 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então pessoal, o que vocês tem que fazer é deixar o like maneiro aí pra tá ajudando o Japinha, beleza? Deixa o like aí pra tá me incentivando a trazer mais conteúdos e assim vocês não perdem nenhum conteúdo do canal, beleza? Então galera, aqui é o seguinte, pra pegar o item, o item está aqui, o GC gratuito, e aqui é na roleta galera, pra pegar ele, o que você tem que fazer aqui? Você tem que tá fazendo essas missões pra tá liberando giros na roleta, é jogar por 10 minutos, cavar 500 blocos na mina, comprar 200 ovos, aí você vai tá ganhando aqui giro, beleza? Só você ficar fazendo as missãozinhas aqui pra você estar ganhando giro. Galera, aqui é o seguinte, aqui que é a mina galera, você vai ter que tá cavando aqui ó, beleza? Pera aí, acho que eu tô com a bolsa cheia, tô com a bolsa cheia, é aí que cava, beleza? Mostrei ali, deixa eu só vender aqui, ó, vendi aqui, aí vocês vêm lá na mina aqui, só mostrar galera, eu não vou tá cavando porque 500 vai demorar um pouquinho, né? Aí ó, aí vocês vêm aqui e cavam, beleza? Cavou aí, cavou 500, você vai tá ganhando um giro. Vou clicar aqui, mostrar pra vocês, tá vendo? E aqui galera, é o seguinte, comprar os ovos são aqui ó, vocês vêm e compra aqui os ovos, beleza? Aqui ó, 100k o ovo, aí você tem que juntar 100k de dinheiro, vem e compra o ovo. Eu não tenho 100k? Tenho? Tenho sim, deixa eu ver. Comprar um aqui então, pra nós ver aqui. Aí ó, comprar um aqui, beleza galera? Aí comprei uma tataruguinha aí, certo? Só pra mostrar pra vocês como funciona. Beleza? Então é assim que vocês fazem as missãozinhas aí, ó, tá vendo? Comprar 200, ganho giro, cavar 500, ganho giro, jogar por 10 minutos, ganho giro. Aí vocês vêm aqui e rodam, vai depender da sua sorte. Se for sortudo, vai catar de primeira, se for azarado igual a japinha, vai demorar um bocado. Mas tá aí, né galera? Boa sorte pra todo mundo aí, que roleta tem que ter sorte. Certo? Vou tá deixando o link do item e link do mapa na descrição do vídeo. Belezinha? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!